Fala galera, tudo bem? Estou aqui com o melhor goleiro da Liga 2017. Esse cara que é um fenômeno, o Guita, Corinthians, um grande goleiro. A gente está na área dele aqui, na área que ele domina no trabalho dele, em tudo que ele realiza já há bastante tempo. E nesse gol aqui, ele fez defesas espetaculares contra Joinville, na primeira partida da final, quando a equipe de Orlândia venceu por 1x0. Não é isso, Gui? 1x0. E depois disso, ele fez outras grandes defesas. É um goleiro que vai toda hora para a seleção brasileira, merecidamente. Vi o Gui estar lá atrás, ainda na Orlândia, treinando com o Tomate. Bate aqui, bate lá, vem aqui, dá 300 cambalhotas à volta. Guita, prazer estar contigo aqui. Parabéns demais pelo reconhecimento e pela tua carreira brilhante. Pela força que você tem, pela garra que você tem. Queria saber de você o seguinte, Gui, quando você começou, por que você abraçou essa ideia de ser goleiro? Porque a gente fala no Rio que goleiro não pode ser normal, cara. Não dá para... No Rio não, acho que no mundo todo. Goleiro de handball, goleiro de futsal e goleiro de polo aquático mesmo. Tem um parafuso a menos. Viva lá. Obrigado aí pelos elogios, é recíproco também a você que nos ajuda e transmite toda essa emoção do nosso futsal. Eu comecei através do meu irmão, né? Ele também era goleiro, meu irmão Luiz. E ele frequentava uma escolinha, ele e o meu outro irmão Elias. Mas através dele que ele foi me levando desde os sete anos, a gente foi... E você foi em Irlândia? Não, em São Paulo. Eu sou de São Paulo, Mauá. Em Irlândia eu fui em 2006 para lá. Então, essa história é um pouquinho antes, né? Mas através dele eu fui indo, fui treinando. E uma curiosidade é que eu não queria ser goleiro, né? Você fala que o goleiro é louco, eu... Eu não sou louco, né? Você era normal, você era normal. Eu virei louco, né? No meio do caminho. Mas essa vontade de ser jogador de linha me ajudou muito hoje em dia, né? Pela regra, pela facilidade de dar um passe, dar um lançamento. Eu acho que essa vontade de querer participar mais, né? Porque quando você é moleque dentro do gol você não faz muita coisa, você fica só ali. Mas essa vontade de jogar na linha hoje em dia me ajuda com o que o goleiro precisa ser um goleiro completo, né? O que você caracteriza como a tua principal virtude no gol? Por exemplo, as pessoas veem o Guita e escolhem o Guita como o melhor jogador da liga. Por que você foi o melhor jogador da liga? Cara, acho que é uma das minhas melhores virtudes... Vamos dar uma caminhadinha, vamos andando, vamos andando. Eu sou muito tranquilo, né? Eu tento passar o máximo de tranquilidade para a minha equipe. É lógico que as outras coisas que a gente faz dentro do gol a gente aprimora durante os treinos, no dia a dia. Eu acho que isso resume a isso. Eu acho que essa tranquilidade, essa frieza, acho que isso me ajuda a fazer meu trabalho bem feito. Agora, por ser o melhor goleiro da liga, a gente deve muito pelos votos, né? Claro que tem muitos goleiros consagrados, goleiros novos, que é o caso dessa final de amanhã. O William e o André, goleiros novos, fazendo um excelente trabalho. E a gente sempre assiste para a gente tentar aprender alguma coisa, para a gente continuar evoluindo. A gente vai olhando os mais experientes, vai olhando os mais novos e com isso a gente vai aprimorando o nosso jogo. Fala para mim os seus grandes ídolos da tua posição. Os caras que você viu, os caras que você treinou, os caras que você... Enfim, o que você idolatra na tua posição? Primeiro, acho que não era muito ligado ao futsal, né? Eu sempre via por causa da Copa de 94, o Tafarel ali com um grande ídolo nacional. Ele é um exemplo de goleiro, de técnica. E quando eu cheguei em Irlândia, já tinha um goleiro consagrado, que era o Lavoisier. Aí tive esse professor, tive o Greuto, outro professor... Só monstro. Só monstro. É, tive o Ale, o Ale também. E com isso acho que eu fui pegando um pouquinho de cada, fui aprendendo um pouquinho com cada um. E depois que a gente vai conhecendo mais o jeito de jogar dos goleiros que jogam a Liga Nacional, eu já até falei para ele, o Thiago, eu comecei a imitar o jogo dele. Porque eu tinha um pouco parecido com os pés. Então eu falei assim, vou começar a olhar o jogo dele para ver que a gente pode melhorar. Naquela época, acabando de subir do juvenil, foi um dos idos, um dos goleiros que eu pude ter espelho. Que praticamente era o jeito que eu queria jogar. Fora o Franklin, que me passou muita coisa na seleção e também assistindo ele. São goleiros que eu pude aprender durante esses anos que a gente vai jogar na Liga. Você teve um brilho muito grande em Orlândia, na equipe da Inteli. Grandes amigos eu fiz lá também, Carlão, Cidão, enfim, toda rapaziada. E como é que foi essa transição? Quer dizer, você já falou que teve grandes ícones aí logo no seu início de carreira, como o Lavoisier e outros goleiros também. Mas como é que foi, de repente, defender uma equipe que contratou todo mundo? Que contratou o melhor jogador do mundo, com brilho todo, com foco? Porque a equipe não tinha tanto foco da imprensa, mídia. Eu não conhecia a estrutura de Orlândia, fui lá, fiquei amigo do Saulo também, fisioterapeuta, um grande amigo que eu tenho. Enfim, como é que você se portou? Como é que foi esse início? Foi alguma coisa de, meio que de, caramba, esses caras estão aqui agora, eu vou ter que me superar. Como é que foi isso aí? Eles te receberam bem, te abraçaram logo. Como é que foi isso? É, aquele grupo, não tem nem palavras pra ele. Acho que todos os que estavam lá sabem do que eu tô falando, a gente se dava bem dentro e fora de quadra. O resultado foi o que nós conseguimos. Eu me lembro que, claro que teve uma segurança, porque tinha grandes nomes ali, né? E quando eu acertei pro próximo ano, não tava ninguém certo, né? Se eu não me engano, só o Ciso, dos grandes nomes. Aí depois acertou o Falcão, acertou o Vinícius, acertou o Gé, o Caio e o Augusto. E aí foi montando uma seleção que, a princípio, eu não tava muito com experiência, com bagagem pra estar à frente daquela equipe. Mas, eu acho que eu me lembro que eu fui indo jogo a jogo, né? Eu vou fazer meu trabalho, vou treinar bastante e escutando bastante eles. Principalmente o Ciso, o Marinho, escutava muito o Junai, que aqui está. Esses jogadores de trás, os back, acho que me ajudaram muito nessa evolução, nessa segurança, pra que a gente continuasse um ano bem e consagrar campeão naquele ano em 2012 e também o Bia em 2013. E aí você sai bicampeão da Liga, arrebentando em todos os jogos, chega na seleção brasileira, começa a ter um desenvolvimento espetacular, todo mundo passa a ver o Guita como o primeiro ou o segundo goleiro, uma discussão muito grande. Graças a Deus que temos dois goleiros no nível de vocês, né? Tiago, espetacular, e você também. E aí veio o Jean também, que faz um grande trabalho pra cima, mas você vai pro Corinthians, que é outra pressão, é um caldeirão. A Orlândia, a Inteli, é claro que é uma grande equipe, que formou um grande grupo, mas não tem a dimensão, com todo o respeito que a gente tem, a equipe não tem a dimensão de um clube de futebol, de publicidade, de mídia, de paixão, de tudo. Como é que é defender essa galera, Gui? Cara, o primeiro ano foi assim, até se adaptar, né? Foi um pouco difícil, assim, a responsabilidade, como você falou, é maior por isso, né? Pela paixão, pelo fanatismo, pela grandeza que o Corinthians é. Não que na Inteli não tinha, mas a pressão, às vezes... De loucura, né? É, em Té loucura. É, fazia, pô, muito, mas a pressão era muito mais de dentro pra fora, né? E no Corinthians, pra todos que chegam, é de fora pra dentro. E eu acho que o primeiro foi muito difícil, muitas inseguranças de novo, tentando fazer meu trabalho, mostrar meu trabalho, que eu já consegui mostrar alguns frutos no passado, mas a responsabilidade é muito grande. Defender esse escudo e também esses apaixonados. Assim, é uma sensação e uma responsabilidade muito grande. Então, tentei todo o jogo, todo o treino, me dá o máximo. No primeiro ano, nós perdemos pra Inteli, que também era um carrasco no caminho do Corinthians, né? Que eu acho que foram quatro semifinais seguidas que caiu na semifinal. Mas no outro ano, acho que mais leve, mais confiante, o grupo diferente, jogadores novos, jogadores mais experientes, uma mescla muito boa. E acho que tudo caminhou bem, tudo caminhou do jeito que tinha a ser pra gente conseguir aquele título. Legal. E aí, né, você vê uma liga como essa desse ano, que quatro equipes chegam à semifinal que nunca tinham vencido uma semifinal. E agora a gente tem a grande final entre Joinville e Asoeva, duas equipes que têm um jogo de ataque, um jogo de pressão. O que pode ser o diferencial? A gente já viu outro jogo que teve muito equilíbrio, né? A Asoeva jogando em casa foi muito bem, jogo de um contra um. Joinville não se entrega nunca, intensidade o tempo todo, mesmo situação de jogo. O que você acha que pode ser o diferencial nessa final? Acho que três coisas, né? Eu acho. Individualismo, bola parada e a intensidade. Acho que a equipe das duas tiver mais intensidade no jogo, buscar mais o jogo, como foi as duas lá em Vernon Soares. Jogo de bola parada é muito jogo, sai muito gol de bola parada, e é que, entre aspas, você não faz tanta força assim pra poder vencer a defesa. Gol de escanteio tem quatro marcando dois, e o gol sai. Então, as equipes que conseguirem fazer isso, a intensidade, jogo de um para um, que é o diferencial, porque hoje em dia, a marcação é muito... Todo mundo tá muito engajado em marcar, em defender, então tá tudo bem, muito certinho. Se o jogador que é diferente for pra cima e conseguir fazer diferença, acho que vai dar o resultado no final do jogo. Bacana, Guita. Extremamente merecido, cara. Tô muito feliz de estar falando com você. Sou teu fã. Igualmente. Pela tua raça, por tudo que você representa pra todos nós. E eu queria que você chamasse o jogo de amanhã, no Sport TV, às 11 da manhã. Fala, galera. Sou o Guita, goleiro do Corinthians. Tô aqui com o Marcelo Rodrigues, fazendo uma matéria. E a gente convida a todos pra que, 11 horas da manhã, no Sport TV, Joinville e a sua Eva, final da Liga Nacional 2017. Fiquem todos ligados. É isso aí, galera. Guita, o melhor goleiro de 2017 da Liga, vai estar aqui presente. Eu espero vocês, junto com o Dandan, amanhã, às 11 da manhã, no Sport TV. A transmissão começa às 10h15, beleza? Grande abraço. Valeu.